Será que os anjos podem nos aparecer em nossos dias? Existe um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que diz o seguinte, isso está em Hebreus 12, os versinhos de 1 e 2, que diz o seguinte, Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberão anjos sem saber. E esse texto, será que fala realmente de anjos? Nós vamos saber isso agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo. Já estamos começando o programa Na Mira da Verdade. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você já estar aí conectados com a gente. E olha, já já vou te falar como que você faz para mandar as suas perguntas, tá bom? Agora vamos começar cumprimentando o meu amigo, o professor Leandro Quadros. Estivemos juntos aí no final de semana inteiro. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. Eu quero mandar algum abraço, alguns abraços para algumas pessoas aqui. Primeiro, Tito, quero mandar um abraço para o senhor Alex Vaziuque. Ele é um senhor muito querido. Ele mora em Misiones, na Argentina. E ele acompanha o programa Na Mira da Verdade todos os sábados, nas reprises, não é? E ele fez aniversário no dia 23 e parabéns, querido irmão Alex Vaziuque. E obrigado pelo carinho que o senhor tem para com o programa. Um abraço também para o Ministério de Libras, da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Uma turminha bacana que leva o evangelho através do Ministério das Libras. E um abraço também para Joaquim Ledir Rodrigues, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E para o senhor Manuel Pimentel, da Igreja do Jaraguá, em Belo Horizonte. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho para com o programa. A gente também queria mandar um abraço todo especial para a cidade de Uruaçu, que estivemos lá esse final de semana e receberam gente de todo lugar, né professor? É, foi muito gostoso. Tinha gente do Brasil inteiro ali e um abraço carinhoso a você que esteve aí nos prestigiando. O programa Na Mira da Verdade em Uruaçu, naquela grande campal do Riachão. Um abraço a todos vocês aí, Goiânia e todo mundo que estava organizando esse evento. Professor Leandro Qualos, depois dos abraços, vamos começar aqui com os nossos questionamentos, professor. Vamos, meu irmão. A questão é a seguinte, um SMS que chegou no programa passado, que não deu tempo de colocar no ar, muito interessante com relação a uma dúvida se os anjos aparecem nos nossos dias. A gente sabe que na Bíblia fala ali que Abraão hospedou anjos, Balaão foi advertido por anjos. Olha só a pergunta que o nosso irmão aqui fez. Ele diz o seguinte, por favor, Hebreus 13, 1 e 2, será que já está nos dizendo que se acolhermos anjos, como Abraão acolheu ou Balaão, ele cita todos esses casos, será que hoje nos nossos dias pode realmente acontecer isso de receber anjos em nossas casas? Porque olha só, esse texto de Hebreus 13, 1 e 2, quando fala de anjos ali, professor, está falando realmente de anjos, não é isso? Exatamente. Não é uma linguagem, não é uma expressão ali ou simbolismo de estudar, é anjos mesmo, não é? Exatamente isso. E como é que a gente explica isso? Será que, porventura, eu já recebi algum anjo na minha casa e eu não sei disso? Pois olha, amigo Tito e querido telespectador que fez essa pergunta, é claro que a principal maneira de Deus se revelar ao ser humano hoje é através da Bíblia. Nós lemos em João capítulo 17, verso 17, que a palavra de Deus é a verdade. Entretanto, quando lembro os Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, percebemos que Deus não tem apenas uma maneira de se revelar ao ser humano. Deus tem outras maneiras. E uma das maneiras que Deus se utilizou no passado foi realmente a aparição de anjos. Os anjos apareciam em forma humana, claro, porque na sua forma gloriosa não poderiam aparecer diante de seres humanos. Então, aqui o autor de Hebreus, Tito, realmente faz uma menção a anjos. O que ele diz aqui? Ele recomenda que a igreja tenha muito amor fraterno, recomenda que os membros da igreja sejam hospitaleiros, porque algumas pessoas no passado, ao serem hospitaleiras, pensando em estarem recebendo pessoas, receberam anjos. E um dos exemplos que estava na mente do autor de Hebreus é aqui o de Gênesis capítulo 18. Vou ler para você o que está em Gênesis 18 a partir do verso 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu a encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Quem apareceu para Abraão foi Jesus Cristo, através de uma personificação, apareceu de uma forma humana e dois anjos com ele. Cristo veio anunciar a Abraão a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, que por séculos rejeitaram o arrependimento e fizeram todo tipo de promiscuidade naquela cidade. Só que Abraão, a princípio, não sabia que era o Senhor e dois anjos com ele. E sem saber disso, diz o texto bíblico, que Abraão os recebeu muito bem. Ofereceu hospedagem, alimento, a oportunidade de lavarem os pés, porque a pessoa que caminhava no deserto vivia com os pés empoeirados. Então, lavar os pés, oferecer isso em uma casa, naquela época no Oriente, era um sinal de muito respeito, de receptividade. E sem saber, Abraão estava recebendo ali o Criador do Universo, em forma humana, e dois anjos. Por isso, o autor de Hebreus recomenda, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, que o cristão até nos dias de hoje seja hospitaleiro, porque Deus pode sim testá-lo, enviando um anjo, para ver se realmente essa pessoa está disposta a ser hospitaleira, a ajudar as outras. É claro que este meio de revelação não é o mais utilizado por Deus. Nós temos a Bíblia, mas pode sim acontecer, porque a Bíblia diz claramente isso. E nós precisamos entender que os anjos têm uma função muito específica. Deus, quando enviava um anjo, não era simplesmente para acontecer um evento sobrenatural a mais. Hebreus 1,14 diz o seguinte a respeito da função dos anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que iam de herdar a salvação? Então, nesta pergunta, o autor de Hebreus está mostrando a função dos anjos. Servirem para auxiliar aquelas pessoas que herdam a salvação. E por isso, nós podemos perfeitamente crer na existência dos anjos, não é? Porque no Salmo 34, versículo 7, tem um texto aqui muito interessante para toda aquela pessoa que sente medo ou que se sente desprotegida em algum momento da vida. O Salmo 34, versículo 7 diz assim, Mas nunca esqueça de uma coisa, por mais que devamos acreditar no ministério dos anjos, por mais que devamos ser hospitaleiros porque podemos receber um anjo, é importante termos em mente Apocalipse 22, 8 e 9. Nós não podemos prestar homenagens, cultos e nem venerar anjos. Porque em Apocalipse 22, 8 e 9, percebemos que um anjo de Deus negou esse tipo de coisa. De acordo com Mateus 4, 10, por mais que os anjos sejam seres importantes, eles não são deuses. De acordo com Mateus 4, 10, o único que deve ser adorado é o Criador dos anjos, o nosso Deus. Agora, eu posso acreditar que eu tenho um anjo da guarda que me acompanha, professor? Sim, de acordo com esse texto do Salmo 34, 7, perfeitamente. Porque o texto fala que o anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. Então, perfeitamente, Deus com certeza tem anjos sim para cuidar dos seus filhos. De acordo com esse texto e com Hebreus 1, 14 também. Agora, por outro lado, existe a possibilidade de eu ter um anjo do mal que também é especializado em mim? Existe isso, professor? Por exemplo, esse anjo do mal, ele sabe exatamente quais são os meus pontos fracos. Assim como eu tenho um anjo da guarda, eu tenho uma óssea celestial que cura de mim, essa briga do bem e do mal, ela é real. É real. E eu tenho também um anjo que é especializado em mim? Tu quer ver uma coisa? Eu tenho um texto aqui, que é Efésios 6, 12, que nos mostra assim que, assim como Deus comissiona anjos para cuidar dos seus filhos, é claro que o diabo também comissiona aqueles anjos que o servem para atrapalhar e destruir a vida dos filhos de Deus. Então, Efésios 6, 12 diz assim, Então, o texto deixa muito claro sim que, além de existirem anjos bons cuidando dos seres humanos, é claro que existem os anjos maus, por quê? Até porque o ministério dos anjos bons é exatamente nos proteger desses poderes espirituais do mal. E uma evidência a título de que realmente existem demônios especializados em cada seres humanos é, por exemplo, quando uma pessoa chega em um centro espírita e lá ela conversa com um espírito de um suposto morto e muitas vezes o mesmo timbre de voz da pessoa que morreu é utilizado, o cheiro do perfume, características. Então, é claro que ali foi um demônio que conheceu do início ao fim a vida de uma pessoa para poder personificá-la, para poder imitá-la. Então, temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que em Isaías 8, 19 e 20, Deus não recomenda que consultemos espiritismo. A nossa consulta deve ser unicamente a Bíblia Sagrada. Ok, eu só lhe fiz essa pergunta porque ela automaticamente já vai chegando as outras perguntas para a gente aqui e a gente vai entrelaçando os assuntos. Não sei se você sabe, alguns dias atrás houve um massacre novamente lá nos Estados Unidos. Mais especificamente no Colorado, dentro de um cinema, por ocasião de um filme do Batman, que tem um título bastante sinistro. E esse suposto homem disse que era o tal do Coringa, pintou os cabelos e saiu atirando em todo mundo. A questão é a seguinte, o SMS que chegou aqui, isso é só para a gente contextualizar a pergunta. Claro. O SMS que chegou aqui, professor, é o seguinte, hoje a população da Terra é cerca de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões de habitantes. Aí, se Satanás arrastou um terço da parte dos anjos do céu e se diz que somos tentados pelos demônios, então podemos afirmar que existem mais demônios do que seres humanos? Por que eu fiz o contexto lá da situação do rapaz que saiu matando? Porque não tem sentido uma pessoa simplesmente sair matando as outras pessoas. A gente começa a achar que realmente uma pessoa dessa pode ser que esteja possuída por um demônio, porque não tem sentido. Veja bem, o contexto da situação. Um filme tinha um título que era Batman, o Cavaleiro das Tervas retornou, uma coisa assim. Tem tudo a ver com uma parte, parece que demoníaca. Professor Leandro Quadros, existe realmente essa possibilidade de existirem muito mais demônios do que seres humanos? Logicamente, se saiu um terço dos anjos maus, nós temos dois terços dos anjos do bem. Mas um ser humano, ele pode ser possuído por um demônio a ponto de fazer uma barbaridade dessa? Sim, nós não sabemos o que realmente levou esse rapaz a cometer esse crime, se foi algum problema mental, alguma coisa. Agora, aqui há algo demoníaco por trás, sim, não temos nenhuma dúvida. Nós lemos Mateus capítulo 8, e ali nós percebemos que há certo grau de possessão demoníaca em que o indivíduo pode se tornar bastante violento. Agora, respondendo a outra pergunta do telespectador, com certeza existem mais demônios do que seres humanos. Por quê? Você percebe aqui em Apocalipse 5.11 o seguinte, Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles odeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. E aí segue o texto bíblico. Então, se o número de anjos é quatro vezes milhões, e um terço deles, de acordo com Apocalipse 12.4, foi expulso, com certeza é muito mais demônio do que ser humano. Agora, graças a Deus, que nem todos os demônios juntos podem tocar um fio de cabelo de um filho de Deus, se Deus não o permitir. E por isso o apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro capítulo 5, ou melhor, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, tem um texto que devemos ler para nos tranquilizarmos de que, não importa se tem mais demônios, não interessa isso para Deus, porque mesmo que hajam mais demônios, a proteção divina é muito maior. Então, Tiago 4.7 diz assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, espera um pouquinho. Você disse que Deus não permite? Então, se uma pessoa é tomada pelo demônio, quer dizer que Deus permitiu? Permitiu. Ou a pessoa tem a condição de permitir? Porque se eu tenho o livre-arbítrio, eu posso optar em querer receber uma entidade, por exemplo? É, as duas coisas, Tito. Deus permite porque, primeiro, a pessoa quis, né? Então, se a pessoa quis, é claro que Deus vai permitir, porque Deus é um cavaleiro. Ele não obriga ninguém a fazer aquilo que a pessoa não quer fazer, né? Ok, ok. Bom, as perguntas estão chegando. Eu já recebi perguntas aqui relacionadas com esse assunto do Batman, que daqui a pouco eu vou colocar aí. Mas, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas pelo Torpedo SMS. O nosso número é 12-915-66972. 12-915-66972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. E a sua pergunta pode ir para a Mira da Verdade. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br, na Mira da Verdade. Mande as suas perguntas e também eu recebo aqui na hora. Olha só pelo blog que chegou ainda há pouco. Quem mandou foi o Jarbas Batista, ele é de Engenheiro Coelho. E ele diz o seguinte, professor, nessa situação aí que aconteceu do massacre, qual a condição das pessoas que foram mortas no cinema recentemente e que assistiam o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge? Veja só, pessoas estavam ali vendo um filme que tem um título demoníaco e essas pessoas foram mortas ali. A Bíblia nos dá algum vestígio de como poderiam estar essas pessoas? A gente não consegue saber. Agora, estava num contexto aparentemente demoníaco. Como é que é isso? Mateus 7, 1 e 2, assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, nós não temos como julgar e avaliar a vida de pessoas. Nós não temos como saber quem lá dentro daquele ambiente, estava assistindo aquele filme, quem era salvo em Cristo e quem não era. O que nós sabemos, de acordo com Mateus 6, 27 e Apocalipse 22, 12, é que Deus julga cada um segundo as suas obras, ou seja, no plural. Deus não julga ninguém por um ato isolado da sua vida. Isso é o que nós sabemos. Agora, o mais não cabe a nós. Apenas Deus, que de acordo com Gênesis 18, 25, é o único que é o justo juiz. Ok, professora. Os SMS não param de chegar aqui, mas eu já vou colocar um já já. Outra pergunta que chegou no nosso blog, o Matheus Borges, ele é de Diadema, São Paulo, ele pergunta o seguinte, Jesus é Deus no mais pleno sentido. Ou ele faz parte de Deus, sendo um terço dele. Deus não seria a própria trindade? Ao invés de Cristo, apenas? Essa questão da trindade é uma dúvida que a gente percebe que os nossos telespectadores têm. Exato. Como que é a questão? Deus, sendo três pessoas, Deus é uma parte, Jesus seria um terço da palavra Deus? Ou Jesus, de fato, é Deus, assim como Deus o Pai, assim como o Espírito Santo também? Como que a gente pode explicar ao nosso telespectador a questão da trindade, a divindade? Vamos lá, meu amigo Tito. Essa é uma pergunta realmente muito importante, porque a compreensão correta de quem é Jesus vai determinar e muito na nossa salvação eterna. Por quê? Olha o que diz, por exemplo, Colossenses 2,9 sobre a pessoa de Jesus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o texto não discute outra possibilidade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele não é maior e nem menor que Deus Pai. Ele é na mesma essência divina. Outro texto que é muito claro, nós podemos ler aqui, João, capítulo 10, versículo 30. Quando Cristo está falando sobre a pessoa dEle, em João 10, versículo 30, Ele afirma o seguinte, Eu e o Pai somos um. E aí, olha o que diz o verso 31, Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. É claro, quando Cristo fala que Ele é um com o Pai, eles entenderam o seguinte, esse indivíduo está dizendo que Ele é Deus, igual a Deus Pai, a Yavé. Então o próprio Cristo afirma a sua divindade. E o apóstolo Paulo em Colossenses 2, 9 também. Nós podemos ler também em Atos 3, 15, ali é dito que Cristo é o autor da vida. Então se Ele é o autor da vida, Ele não pode ter tido um começo, Ele sempre existiu, porque Ele é o autor da vida. Nós precisamos entender que, termos em mente que não vamos realmente compreender plenamente a divindade enquanto estivermos neste mundo de pecado e com as nossas limitações mentais e intelectuais. Agora, a Bíblia é clara em dizer que a divindade é composta por três pessoas. Isso a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Por exemplo, dos vários textos que poderíamos mencionar, eu vou ler para você um apenas, para nós darmos sequência aqui a outras perguntas do programa. Segundo a Coríntios 13, 13, por exemplo, diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui são mencionados três seres, e interessante que a palavra comunhão, que é aplicada ao Espírito Santo, é uma palavra no grego que se aplica apenas a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Então, se Paulo quisesse dizer que o Espírito é só uma força, uma energia, Paulo jamais teria usado a palavra comunhão, que no grego aqui é koinonien. Esse é um termo que só se aplica a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Cristo disponibiliza a graça a você, que Deus o Pai lhe ama, e que o Espírito Santo quer ser o seu parceiro, o seu companheiro. Então, o texto é muito claro. Existem sim três pessoas que formam a divindade, a doutrina da trindade. Olha, o SMS acabou de chegar aqui querendo questionar isso aí que você está falando. Vamos lá. Ele quer saber quais as provas inquestionáveis que encontramos na palavra de Deus que provam que Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Existe uma dúvida muito grande sobre essa questão de Jeová. O nome Jeová, por que usar a palavra Jeová e agora usa-se tanto o Jesus? Existe alguma prova inquestionável que o mesmo Jesus que nós adoramos aqui é o Jeová do Velho Testamento? Existem provas inquestionáveis e muitas. Eu vou comparar alguns textos no Antigo e Novo Testamento para o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, internauta e também telespectador, acompanhar. Quando nós vamos para... Vamos fazer o seguinte, Tito, você vai me ajudar nessa leitura aqui. Para nós podermos lermos juntos, compararmos. Eu vou ler as referências, algumas referências a Cristo no Antigo Testamento e o Tito vai ler no Novo. Ok. Tu abre, Tito, em Apocalipse 1, 17. Ok. Que fala de Cristo e eu vou ler Isaías 44, 6, que fala de Yavé, o Deus no Antigo Testamento. Então eu leio primeiro Isaías 44, 6, e o título é Apocalipse 1, 17. Tá bom. 44, 6 diz assim, Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu Redentor. Senhor aqui com letra maiúscula, porque no original é o tetragrama sagrado do nome de Deus, Yavé. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Então, Yavé fala que ele é o primeiro e o último. Essa é uma linguagem que indica o quê? Eternidade. Agora o Tito vai ler para nós Apocalipse 1, 17. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, está engrifado em vermelho na minha Bíblia. Então dá a entender o que Jesus disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então vocês perceberam que diz que coisa interessante, Yavé no Antigo Testamento fala que é o primeiro e o último. E Cristo fala no Novo Testamento que ele é o primeiro e o último. Então é inquestionável isso. Cristo tem a mesma essência de vida, Cristo é Yavé também. A Bíblia não deixa margem para dúvidas. Outro texto que nós podemos comparar, você pode ir abrindo, amigo Tito, em Hebreus. É, Hebreus capítulo 1, versículo 8. E eu vou ler aqui o Salmo 45, 6 e 7. Tem muitas provas, mas vou ficar mais nessas aqui, para nós darmos sequência. Graças a Deus estamos respondendo hoje várias perguntas. 45, 6 e 7, eu vou ler o Salmo e o título é Hebreus 1, 8. O Salmo 45, 6 e 7, deixa eu abrir aqui, diz o seguinte, falando de Yavé, o Deus do Antigo Testamento. Aqui é dito que o trono de Yavé subsiste para todos sempre. E que o cetro dele, de rei, é um cetro de justiça. Agora vamos para Hebreus 1, 8, que vai ser muito interessante. Pode ler, Tito. Diz o seguinte, Mas a respeito do filho, ele disse, O teu reino, ó Deus, vai durar para todos sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Leia o 9 também, Tito. Tu amas o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Olha que interessante, aqui o autor de Hebreus pega o Salmo 45, 6 e 7, que fala de Yavé e aplica a quem? A Jesus Cristo. Então, pelo menos quatro textos bíblicos inquestionáveis de que Cristo é sim Yavé do Antigo Testamento. E portanto, devemos adorar a Jesus. Ok, professor. Bom, para você participar do nosso programa, como eu disse, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156-6972 ou então acessar o nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. E você tem uma outra oportunidade de também fazer as suas perguntas para a gente, através do nosso Twitter. O nosso Twitter é arroba namiradaverdade. É só você entrar lá, twitter.com barra namiradaverdade, você se cadastra e passa a mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Aproveite o intervalo aí, prepare os seus questionamentos, as suas perguntas capciosas e manda para a gente, que ela será respondida à luz da Palavra de Deus. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 34 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, afinal de contas é você quem faz este programa acontecer, são as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos que são colocados na mira da verdade. Eu queria aproveitar agora este momento e oferecer para você um presente que nós oferecemos aqui todas as semanas. É uma revista muito interessante, Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber gratuitamente aí na sua casa. Só para você dar uma olhadinha, é uma revista que na verdade é um curso bíblico. São 18 temas que são apresentados aqui nesta revista, que vai motivar você a estudar mais a Palavra de Deus. Você admira o professor Leandro Quadros? Não é à toa, ele estudou para isso, para que ele pudesse ter esse conhecimento todo. E isso aqui é apenas um começo, para a gente começar a aprender mais sobre a Palavra de Deus, nos aperfeiçoarmos nos mais diversos assuntos que este livro, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, tem para nos oferecer. Revista Verdades para o Tempo do Fim. O que você faz para receber ela gratuitamente na sua casa? Basta você acessar o nosso blog. Eu queria até aproveitar e mostrar aqui, para a pessoa ver exatamente como que é o nosso blog. Não sei se a câmera consegue pegar, eu fiz isso no programa passado, eu acho que é muito importante a gente saber. www.novotempo.com.br Você vai ver aí o nosso blog. Eu estou mostrando aqui para você, porque sabe que começam a aparecer blogs aí, até falsos do programa Na Mira da Verdade. Esse aqui é o blog oficial do Na Mira da Verdade, tá bom? Onde aparece aqui o professor Leandro Quadros e eu. E para você receber esse curso bíblico, basta você rolar ali a página. Você vai ver aqui que tem uma parte, peça aqui, inteiramente grátis, a sua revista. Vamos ver se a gente consegue localizar. Olha aqui a capa da revista. É só você clicar aqui e você vai preencher um formulário e já vai receber na sua casa, sem pagar nada, esse presente do Na Mira da Verdade, tá bom? www.novotempo.com.br E eu quero aproveitar também, descendo um pouquinho mais, você está vendo aqui o livro do professor Leandro Quadros, que você também pode ter todas as informações de como ter esse livro aí na sua casa. Deixa eu mostrar o livro aqui agora para você. Esse aqui é o livro Na Mira da Verdade. É só você clicar lá no nosso blog e pegar também as informações para você ter aí na sua casa o livro Na Mira da Verdade. São presentes que nós oferecemos para você, a revista é inteiramente grátis e o livro você vai ver ali como que você faz para você ter aí na sua casa, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Descansou, né? Vamos lá. Então prepara, meu amigo, que aí já venha na mira as próximas perguntas. Eu queria colocar aqui uma questão que eu acho que a gente nunca colocou aqui no programa Na Mira da Verdade, viu? Deixa eu só contextualizar a pergunta para o nosso telespectador. Você sabe que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus apresenta as mais diversas mensagens que ele passou para a gente aqui através de histórias, parábolas. E tem um SMS que chegou aqui para mim agora. Deixa eu ver de quem é. É do Júlio, ele é da cidade... É, Júlio, você está mandando agora, você está repetindo a sua pergunta, já sou a pergunta, já está na mira. Ele é de Itabirinha. E a questão é a seguinte, ele gostaria de saber o que Jesus quis dizer com a parábola das dez virgens, professor. Tem várias parábolas na Bíblia, mas essa das dez virgens, explica para a gente o que Jesus queria dizer com essa história aí e o que tem a ver com essa negócio das dez virgens aí. Olha, interessante, a parábola era um recurso didático de Cristo, para as pessoas entenderem e aprenderem melhor as lições morais que ele queria transmitir. E aqui em Mateus capítulo 25, ele relata do versículo 1 até o versículo 13 a parábola das dez virgens. O que ele relatou aqui? Ele menciona, não é? Ele compara o reino dos céus a um noivo que está para se casar e aí quando sai em procissão pelas ruas, até chegar o momento do casamento, ele menciona, era comum naquela época que algumas virgens estivessem preparadas, com algumas luzinhas, diríamos assim, tipo candeeiros, velas, para esperar o noivo passar na procissão. Aí ele menciona dez virgens. E ele menciona cinco prudentes e cinco imprudentes. As prudentes eram aquelas virgens que tinham o azeite para poder manter a chama do fogo acesa, para poder contemplar o noivo enquanto ele passava. E as imprudentes não tinham o azeite. O azeite é um símbolo aqui do Espírito Santo. E as virgens representam o quê? O povo de Deus, a igreja. As virgens imprudentes representam aquelas pessoas que se prepararam com o Espírito Santo para a volta de Cristo. As prudentes são aqueles crentes que tiveram a presença do Espírito Santo na vida delas e se prepararam para a volta de Cristo. Nós percebemos essa lição de Cristo, esse desejo dele de nos ensinar a importância do preparo para a volta dele, lendo o versículo 13 de Mateus 25. Depois que ele conta toda a parábola, no versículo 13 ele diz assim, Então Cristo é representado por aquele noivo e o noivo está voltando. E nós como igreja precisamos ter o azeite do Espírito Santo para aguardarmos o noivo porque não sabemos o dia e a hora em que ele voltará. Então o objetivo da parábola das dez virgens é nos incentivarmos a nos prepararmos todos os dias para a vinda do nosso noivo, que é Jesus Cristo. Então esse é o objetivo da parábola se você ler. Eu até aproveito a oportunidade para lhe indicar a leitura de um livro muito bom. O livro Parábolas de Jesus, da escritora Ellen White. Você pode acessar cpb.com.br e ali adquirir este livro. Ele além de fazer um estudo sobre a parábola das dez virgens, comenta as demais parábolas de Cristo, de uma forma muito bíblica, com aplicação espiritual muito boa para a sua vida. O livro Parábolas de Jesus. Muito bem, professor. Os tropedinhos que estão chegando aqui hoje são bem capciosos. Olha só a pergunta que chegou para a gente. Na mira, hein? Quero ver. Dizem que é pecado emprestar dinheiro. A Bíblia fala alguma coisa que condena o empréstimo de dinheiro? Olha só. Como entender Deuteronômio 15, 5 e 6? Será que Deus está aprovando a agiotagem? Olha só a pergunta, professor. Vamos ler o que está escrito lá em Deuteronômio 15, 5 e 6? Vamos lá, meu amigo. Será que Deus aprova a prática da agiotagem? Olha só o que está escrito aqui em Deuteronômio 15, 5 e 6. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor Deus, os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Vocês emprestarão a muitos povos. Será que isso aqui está me dando vestígio para eu poder emprestar para o meu irmão? E quem sabe ganhar um jurosinho dele ali, professor? É isso aí? Aqui é o seguinte. A Bíblia não é a favor de um indivíduo ser um agiota que fica aí tirando o dinheiro das pessoas com juros e tudo mais. Dessa forma desonesta que existe em muitos procedimentos de algumas pessoas. Agora, é claro que há certos tipos de empréstimos que você não tem como pegar de graça. Então, esse é um exemplo. Deus prometeu abençoar o povo de Israel da seguinte maneira. Se eles fossem fiéis a Deus, ao invés de eles precisarem pedir emprestado alguma coisa, eles emprestariam as nações. Só que era uma forma de empréstimo justa. Deus não ia jamais incentivar o povo de Israel a arrancar dinheiro excessivo das pessoas. Até mesmo porque, quando você lê Deuteronômio 4, 6 em diante, você percebe que Deus pede ao povo de Israel... Vou ler para você aqui. Deuteronômio 4, 6 em diante. Olha o que diz aqui. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão. De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, Deus queria que o povo de Israel fosse um exemplo para as outras nações. Que as outras nações vissem no povo de Israel um povo próspero, feliz, abençoado e espiritual. E para que eles fossem esse exemplo que Deus queria, como lemos aqui em Deuteronômio 4, 6 a 8, eles poderiam se emprestar, mas não de forma desonesta, arrancando excessivo dinheiro das pessoas. Então, há empréstimos que realmente a pessoa não pode emprestar simplesmente de graça. Agora, tem que ter um cuidado. Se você, por exemplo, tem um irmão na fé, um parente, um amigo, que você sabe que é de confiança, é claro que você vai emprestar, não vai cobrar nada. Agora, tem certos empréstimos que não é possível mesmo. Não tem como ser uma coisa totalmente de graça. Mas a Bíblia não apoia, não, a agiotagem. Esse aqui em Deuteronômio era um empréstimo assim, lícito, uma coisa que não explorava as pessoas. Ok, professor. Muito bem. Bom, a próxima pergunta é essa que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Jocileide, ela é de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Está ligadinha no programa Na Mirada da Verdade e ela diz o seguinte. A pergunta não tem a ver com o tema, mas veja só. O tema é só a primeira pergunta do programa. Nós não temos um tema. São as suas dúvidas, os seus questionamentos mesmo, que são colocados na Mirada da Verdade. Eu não sei se ela já foi feita, mas gostaria de saber o que aconteceu com Lázaro e depois com aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus. Professor, a pergunta é a seguinte. Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Assim como também quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que pessoas ressuscitaram junto com ele. Agora, como é que fica essa questão, por exemplo, de Lázaro? Ele morreu, ressurgiu e depois morreu de novo? Porque a Bíblia fala também, será que não é isso? Se o homem só é permitido ver a morte uma vez e então vem o juízo, como é que fica a questão de Lázaro e aqueles que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, professor? Certo, vamos para essa pergunta importante. Eu encontrei um texto aqui, Tito, que eu não estava lembrando, sobre o empréstimo, que eu queria deixar aqui para o telespectador e ouvinte, que é Provérbios 22, 7. Agora Deus me ajudou, eu lembrei do texto. Diz assim, O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então fica aí um conselho de Provérbios 22, 7, para você pensar duas vezes antes de pegar dinheiro emprestado. Então vamos para a pergunta. Quando Hebreus 9, 27 ali fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, aqui está falando que no geral é assim. No geral existe apenas a pessoa morre uma vez e depois quando Cristo voltar, ele vai dar para ela a recompensa, salvação ou perdição. Só que esse ensinamento geral não significa que não possam haver exceções. Por exemplo, em Apocalipse 1, 7, você percebe que os fariseus, os líderes religiosos da época que mataram a Cristo, serão ressuscitados para verem Cristo voltando. E aí eles morrerão de novo para depois serem ressuscitados e destruídos no juízo final. Então essa é uma exceção. Ali, no caso de Lázaro, a Bíblia não menciona mais nada da vida dele, mas muito provavelmente sim, não temos evidências de que ele tenha ido ao céu, juntamente com aquelas pessoas que fizeram parte de uma ressurreição especial ali em Mateus 27, 52 e 53. Então Lázaro morreu. Agora, o fato de ele morrer uma segunda vez, não contradiz o ensino geral das escrituras que o ser humano morre só uma vez. Existem exceções. No caso de Lázaro, ali em João capítulo 11, foi ressuscitado. Em 1º rei 17, vemos a filha da viúva de Sarepta, o filho, né, foi ressuscitado, mas depois morreu novamente. Então o texto de Hebreus 9, 27, que é a dúvida da nossa telespectadora, ele fala do aspecto geral, mas isso não significa que não possam haver as exceções. Ok, professor, eu queria agora dar uma atençãozinha aos nossos telespectadores que estão conectados com a gente através do Twitter. Tem muita gente pendurada com a gente aqui, seguindo o nosso programa e mandando as suas perguntas. Olha, tem centenas de perguntas aqui, eu já vou chegar aqui numa interessante. Quem mandou foi o Inácio. Inácio, sua pergunta agora está na mira da verdade, a questão é a seguinte. Ele diz o seguinte, professor, lá em Levíticos 18, onde tem a lei das práticas sexuais, ali apresenta de que é proibido ver a nudez dos pais e de parentes. Se isso realmente é de fato proibido a gente ver a nudez de algum familiar, e por que Deus proibiu isso? Tem alguma coisa aí na Bíblia que pode nos esclarecer essa questão, professor? É interessante, essa expressão que existe em Levítico 18, que é não descobrirás a nudez, ela é uma expressão que se refere ao ato sexual. Então eu vou ler para você aqui, um exemplo, eu vou ler na nova versão internacional, que tem uma linguagem mais coloquial para você entender isso. Então, por exemplo, em Levítico capítulo 18, verso 9, ao invés de dizer assim, não descubra a nudez da tua irmã, o verso 9 na nova versão internacional diz assim, não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Então a expressão não descobrir a nudez na Bíblia significa não tenha ato sexual com aquela pessoa, e isso simplesmente que significa. Ok, professor, tem um monte de perguntas aqui, daqui a pouco eu coloco mais uma, mas eu separei uma interessante aqui, que eu queria, também nunca apareceu no nosso programa, viu? Opa! E olha só, quem mandou isso aqui foi o Jardel, ele é de Gouveia, Minas Gerais, os nossos mineiros que estão aí de plantão com a gente aí, está participando do programa, ele diz o seguinte, por que os evangélicos não fazem o sinal da cruz ao entrar no templo, assim como fazem os católicos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Tem algum, o que é isso aqui, professor? Tem algum sentido para a gente entrar na igreja, é importante fazer isso daí? Por que os evangélicos não fazem? Qual que é o mito disso daí? É muito comum a gente ver as pessoas fazerem isso, né? E os cristãos, os evangélicos não fazem isso? Tem algum preconceito de fazer isso? Quer ver uma coisa? O detalhe é o seguinte, que a conotação de fazer o sinal da cruz, muitas vezes a pessoa faz o sinal da cruz, alguns, lógico, fazem por respeito a Deus, mas no fundo também há um senso de que ao fazer o sinal da cruz, a pessoa é protegida por Deus. A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia diz no Salmo 34, 7, que quem nos protege são os anjos que Deus nos envia. E nós não percebemos nenhum personagem bíblico, até mesmo depois da morte de Cristo, não é? Não percebemos nenhum personagem bíblico fazendo esse tipo de ritual nas pessoas. Na verdade, a proteção de Deus ou a proteção da cruz? Então, muitas pessoas creem que através da cruz Deus vai protegê-las. Ah, tá. Né? Então, mas biblicamente não. A Bíblia diz que nós devemos é contemplar a Jesus Cristo, termos um relacionamento com Deus. E quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 16, nós percebemos aqui que a orientação do apóstolo Paulo é sempre que os cristãos se saúdem, se cumprimentem, não é? Então, Paulo diz assim, em alguns contextos, em Romanos 16, saúde com ósculo santo, né? Que era o beijo no rosto. Outros dizem, alguns irmãos evangélicos, a paz do Senhor seja com você. Deus lhe abençoe, muitos irmãos católicos dizem. Então, a Bíblia apoia, assim, o saudar. Agora, o sinal da cruz pode ter também uma conotação de idolatria. A pessoa pode se apegar tanto àquilo. Eu lembro que quando eu não conhecia a Bíblia, eu, quando eu queria me sentir protegido por Deus, eu fazia muito o sinal da cruz. Mas depois que eu aprendi que a proteção de Deus não vem por isso, que isso não é necessário, eu parei de fazer isso, né? Então, é um hábito que a pessoa tem. E que, à medida do possível em que ela vai conhecendo a Bíblia, ela vai percebendo que o que a protege, na verdade, é aquele relacionamento íntimo com Deus, através da oração, do estudo da Bíblia, e não vai mais precisar disso, né? É uma questão de respeito que elas têm em virtude da cultura que foi recebida, né? Da cultura religiosa delas, exatamente. Não tem nenhum mal fazer isso. A pessoa não vai ser condenada por isso, nada disso. Claro que não. Só tem que cuidar para não ter a conotação de idolatria. Eu acho que o importante que você está explicando é justamente para entender a explicação disso daí, que, na verdade, não é a cruz que tem poder. E sim o homem da cruz. É, exatamente. Ok, ok, professor. Aqui pelo Twitter ainda, vamos dar uma atençãozinha para o nosso amigo, porque é muita gente conectada com a gente. Eu queria agradecer por você estar conectado com a gente e dizer que essa quinta-feira, se Deus quiser, se não der nada errado, nós vamos estar ao vivo às duas horas da tarde, né, professor? Exatamente. O problema é que a gente está prometendo aqui todo o programa e quando chega na quinta-feira, não dá. Então agora não tem que... Nós vamos cumprir, se Deus quiser. Vai ter que dar certo essa quinta-feira, hein? É. Muito bem. Mas olha só, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, sumiu. Não para de chegar. Ah, tá. Então deixa eu ver aqui. Aqui. O Rafael Frandoloso, ele diz o seguinte, ele gostaria de saber, professor, se a Bíblia explica por que Deus permite que o mal sobrevenha a crianças, como, por exemplo, no caso da menina Isabela, uma menininha inocente que foi jogada lá, sei lá se foi pelos pais ou não. Mas enfim, por que Deus permite que coisas aconteçam com criancinhas, que aparentemente não têm conhecimento nenhum? É Deus que permite isso? O que que é isso? Primeira coisa que devemos ter em mente é o seguinte, Deus, ele não é o responsável pelo mal. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 28, dos versos 13 ao 17, percebemos que o mal é de responsabilidade de um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus, chamado Lúcifer. Aí vamos para Apocalipse 12, 7 a 9, percebemos que esse anjo, juntamente com os anjos que o seguiram, foram expulsos do céu, vieram para o planeta Terra. Em Gênesis 3, o pecado começa no planeta por influência desse ser maligno e como consequência do pecado passou a existir o sofrimento e a morte. E Romano 6, 23 diz o seguinte, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário, a recompensa, a consequência do pecado no mundo, que é a transgressão da lei de Deus, a consequência é a morte do pecador. E de acordo com o Salmo 51, nós percebemos que mesmo que uma criança não cometa práticas pecaminosas, quando é um bebezinho, ela nasce pecadora porque pecado não é só atitude, pecado é uma condição interna. Então, aqui no Salmo 51, vou abrir aqui para nós, Salmo 51, versículo 4, Davi afirma o seguinte, Salmo 51, 3 na verdade, Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Verso 5, Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então a Bíblia fala claramente que o ser humano é pecador desde criança, porque pecado não é só praticar atos errados, pecado é uma condição interna de rebelião e alienação contra Deus. Então, infelizmente, até mesmo as criancinhas sofrem as consequências do pecado. Agora, graças a Deus, que de acordo com o Romano 6, 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O pecado traz consequências até mesmo para as crianças, mas Deus traz a vida eterna por meio de Cristo. E em Mateus 19, 13 a 15, percebemos que Deus tem sonhos, planos, perspectivas eternas para as criancinhas. E Apocalipse 21, 4 promete que Deus vai terminar com todo o sofrimento, vai enxugar dos olhos toda a lágrima, e isso inclusive dos olhos das criancinhas também. Ok, professor. Muito bem. Bom, eu queria mandar um abraço agora especial para as pessoas que vieram aqui no programa nos assistir ao vivo. Nós temos hoje aqui, as pessoas que querem mostrar, pedir que as câmeras mostrem aí, eu tenho o Júnior, a Keila, que são de Belo Horizonte, que estão aqui nos acompanhando, tenho a Milton, o Devanilson e o Stout, que estão acompanhando eles aqui, que são de São Paulo. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o nosso programa. É um prazer recebê-los aqui, viu? E se você um dia quiser vir conhecer o programa Na Mira da Verdade, as nossas portas estão abertas. Basta você ligar para a gente aqui, marcar, a gente não pode receber muita gente, porque não cabe aqui dentro do estúdio, mas é só marcar uma visita que nós teremos o maior prazer em receber você aqui no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, eu quero terminar o programa com aquela perguntinha que eu bato aqui, ó. Já terminou o programa, meu amigo? Quero ver como é que você se sai dessa, professor. Se é que o que a pessoa está perguntando aqui está realmente na Bíblia. Mas ela pergunta, e olha só, hein? É de Governador Valadares, Minas hoje está em massa aqui. Yasmin, olha aí, o nome da sua filhinha. Opa, nome da minha princesa. A Yasmin está perguntando o seguinte, Irmão, a gente pode ter certeza que Jesus não voltará tão cedo? Pois na Bíblia está escrito que ele voltará daqui a sete anos depois do arrebatamento? Professor, a Bíblia está dizendo isso, que Jesus só vai voltar depois de sete anos, depois do arrebatamento? É isso mesmo? Dá tempo de eu responder a pergunta? Você tem aí dois minutinhos, você consegue? Consigo, dá tempo sim. Pois então está na mira da verdade. Como é que é? Olha bem, querida Yasmin, em nome da minha filhinha amada, não é? Biblicamente não existe o tal de arrebatamento secreto. É uma doutrina perigosa. E ainda que Jesus vai voltar depois do arrebatamento. Impossível. Eu até vou ler um texto aqui para a Yasmin e para os nossos demais telespectadores e ouvintes. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17. Um minutinho aí, professor. Um minutinho, vamos ler então. Veja que o arrebatamento dos filhos de Deus se dá no contexto da volta de Cristo, ao som de trombetas e uma coisa visível, porque os mortos são ressuscitados e vão para o céu. Então não existe o tal de arrebatamento secreto. Nós vamos comentar mais sobre isso em outros programas. Essa teoria é perigosa e muitos irmãos que creem nela poderão ser pegos despreparados, porque Cristo não vai arrebatar a igreja secretamente. Apocalipse 1, 7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Essa teoria dos sete anos, em que Cristo depois dos sete anos volta novamente, é uma teoria antibíblica, foi muito divulgada pela Bíblia de Estudos Coffield, mas ela não tem embasamento bíblico, temos que abandonar essa teoria. Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade. Eu queria agradecer por você ter participado do programa, queria agradecer aos nossos irmãos da Igreja, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, os irmãos da Quadrangular, os irmãos católicos, presbiterianos, batistas, todos vocês que participam, querendo aprender sobre a Palavra de Deus. O que nós apresentamos aqui é a Palavra de Deus. Não estamos aqui defendendo uma doutrina, mas sim a verdade. Obrigado por você ter participado do nosso programa, mandando as suas perguntas. E professor, obrigado mais uma vez pelas suas respostas, baseadas na Bíblia Sagrada. Obrigado, meu amigo e irmão Tito, pelo carinho. Obrigado a você, amigo telespectador, amigo internauta e amigo da Rádio Novo Tempo. Um abraço para o meu querido papai, que fez aniversário agora ao dia 23 de julho. Meu pai, que Deus te abençoe e amo muito você. E nunca esqueça, amigo da Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E a sua pergunta, o seu questionamento aqui neste programa sempre vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho